o pessoal hoje estamos no município de ouro na comunidade de santa lúcia vou mostrar para vocês aqui um pequeno cemitério e olha que cemitério bem cuidado a gravar bem a parada olha aqui na entrada aqui já tem um jazigo do freio crispim está aberto aqui ó deixaram um pão aqui pessoal deixaram aqui as orações para o freio o freio crispim nasceu em 1899 e morreu em 1966 paróquia a linha 7 de setembro vamos ver aqui se encontramos alguns túmulos com foto pessoal olha tem bastante túmulos do antigo aqui ó olha aqui Alfredo nasceu em 1921 e morreu em 1965 dona Helena nasceu em 1923 e morreu em 2006 olha aqui ó seu acássio rosa nasceu em 1889 e morreu em 1968 e dona doura lisa nasceu em 1908 morreu em 2003 E aí E aí olha aqui outro com foto aqui de um casal também olha aqui ó a dona osina nasceu em 1930 e morreu em 2002 o Adelar nasceu em 1976 e morreu em 2010 E aí olha aqui é o outro aqui antigo aqui pessoal Raquel nasceu em 1894 e morreu em 1975 seu jovelinho nasceu em 1932 e morreu em 1995 olha aqui o cemitério bem cuidado bem bonito olha lembrando você que gosta desse tipo de conteúdo se inscreva aqui no canal deixa o like e não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações aqui do canal olha ele é bonito esse túmulo aqui em tijolo à vista olha olha aqui dona Agenura Clementina nasceu em 1929 e morreu em 2018 vou encerrar por aqui pessoal um forte abraço aqui de Fábio Turbi valeu e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí